Nesta semana, que é uma semana para refletir sobre a situação do planeta, sobre a situação ambiental, como que podemos ter uma agricultura sustentável, mas também, do outro lado, produtiva, mais intensificada, mais inclusiva, questão social, não podemos esquecer que as questões ambientais não são questões técnicas, são questões que têm a ver com a justiça social, são questões que têm a ver com uma economia inclusiva, e, portanto, temos que ter essa visão abrangente dos temas da sustentabilidade, que é justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável. A época de 92 trouxe um capítulo específico com o tema de populações, que na época a discussão era a incorporação da ideia de um desenvolvimento sustentável, que depois veio a chamar de desenvolvimento sustentável, na época alguns ainda chamavam de sustentabilidade do desenvolvimento, mas que já tinha nos seus três pilares o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento ambiental. De lá para cá muita coisa aconteceu, as transformações demográficas continuaram, e daqui para frente a gente tem ainda vários desafios para a sustentabilidade, relacionados a temas populacionais. Há um consenso de que a urbanização é uma das principais forças transformativas do século XXI, há um reconhecimento da Assembleia Geral da ONU sobre isso, e que a urbanização gera valor, gera riqueza para as cidades, mas essa riqueza, esse valor não é compartilhado, não é dividido. Então, hoje, eu acho que uma das grandes perguntas por trás desse processo de urbanização, e vale dizer que mais da metade do mundo é urbano hoje, atualmente 55% mais ou menos do mundo é urbano, e essa taxa tem crescido, é justamente essa pergunta de como compartilhar o valor e a riqueza que é gerada a partir do processo de urbanização.